Fala pessoal que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e tô aqui pra mais um vídeo. Mas como de costume, já peço que deixe um like, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Gente, eu vou deixar um tempo, vai! Se inscreveu, né? Deixou o like? Então bora pro vídeo porque, mano, tá sensacional, só notícia boa nesse vídeo. Então, bora lá, né? Vocês devem se lembrar que algumas semanas atrás eu botei um vídeo dizendo Eu vou lançar um livro e um ponto de interrogação? Sim, eu estava procurando uma editora, pesquisando, mas eu ainda não tinha fechado nada. E agora, pessoal, eu trago a notícia maravilhosa pra vocês. Sim, eu vou lançar um livro. Poesia é enrolação. E sim, pessoal, agora é certo. Agora já tem editora, já tem tudo, já tem até a capa maravilhosa desse livro. Mano, tá muito bonito. E já tô fazendo campanha no Instagram. Tem uma página da... Bom, pessoal, já tô fazendo campanha no livro. A pré-vena vai até o último dia do mês de janeiro. Quer saber como adquirir? Lê a descrição aqui embaixo que vai estar certinho. Mas já vou falar de antemão. Poesia é enrolação. Cara, eu escrevi há muito tempo. Pera aí que eu vou mostrar. Cara, eu escrevi há muito tempo atrás. Isso aqui é um rabisco. E, sério, o rabisco, praticamente eu só mantive o nome, pessoal. Eu escrevi isso aqui em 2003. Não, mentira. Errou! Bom, pessoal, eu tenho que dizer que isso aqui foi o primeiro rabisco que eu fiz. Eu imprimi e mandei encadernar pra ter os poemas. Só que esses poemas são péssimos. Então, esses aqui, pessoal, são os primeiros. Então, tipo assim, de 10 poemas, 2 ou 1 são perfeitos. Assim, são maravilhosos. Mas a maioria desses aqui são... Eu não considero bom, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Mas, enfim. Tipo, por que o nome? Poesia é enrolação. Uma vez me falaram, assim, pra que isso, cara? Poesia é enrolação. E eu peguei aquela coisa assim. Eu, mano, poesia não é enrolação. Ou é? Depende da pessoa. Eu acho que não. Eu acho que eu consigo demonstrar meus sentimentos pelos poemas. E é isso que eu fiz nesse livro. Eu tenho que dizer que esse aqui é o rabisco, né? Os primeiros poemas. Tem, sim, alguns desse aqui no livro que eu vou lançar. Esse livro bonitão aqui. Olha só. Olha que capa maravilhosa, pessoal. Eu tô apaixonado por essa capa. Enfim, voltando. Tem, sim, alguns poemas antigos. Mas a maioria, tipo, 80% são poemas que eu fiz nos últimos 4 meses. Inspiração da minha musa que, tipo... Eu falei pra ela, eu falo pra todo mundo. Que ela me inspirou muito. Ela me inspirou a lançar esse livro. Então, sim, tem agradecimento pra ela. Vocês vão perceber quando estiverem lendo. Mas, enfim, mano. Eu tô muito animado pra esse livro. E os poemas novos que eu selecionei pra esse livro são demais, pessoal. São todos, quase todos desse ano. Ou melhor, do final do ano passado e desse ano também. Então, cara, tá demais esses poemas aí. Vocês vão rir, vocês vão chorar, vocês vão se emocionar. Então, vocês vão fazer... Ai, que coisa mais fofa. Eu espero que não desse jeito. Mas vocês entenderam. Mas, voltando agora. O livro vai ser mais ou menos desse tamanho, pessoal. Esse vai ser o tamanho do livro. Vai ter 96 folhas. A capa é essa aqui. Maravilhosa. E o livro está sendo feito pela editora Virtua de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Então, o link dela tá no contato aí pra quem quiser fazer o livro e viver valores. É uma das mais baratas e melhores que eu achei, pessoal. O resto tava, tipo, absurdamente absurdo, assim. Tipo, e eu pesquisei muitas, muitas, muitas editoras. E os preços não baixavam de, tipo, 4 mil, assim, pra vocês terem uma noção. Pois bem, pessoal. Ser escritor não é fácil, mas, enfim. Voltando às especificações do livro, pessoal. É poesia. A capa é a que eu mostrei pra vocês. Vai custar R$24,90. Quem é inscrito meu agora vai... Essa é a melhor parte. Quem é inscrito meu e mora na região, aqui no Rio Grande do Sul, perto da linha do trem, que tem Canoas, Porto Alegre, enfim. Quem mora já sabe, né? E quiser comprar o meu livro, eu, eu, Rafael, vou entregar ali nessa linha do trem tranquilamente, pessoal. Basta vocês entrarem em contato comigo aqui. Entra no grupo do Whats, me chama no privado, manda e-mail, enfim, gente. Me chama no Instagram, que tá aqui embaixo também, arroba Rafa Nunes. Cara, eu vou entregar o livro pessoalmente pra quem mora perto. Eu pego o trem, vou ali, não tem problema, pessoal. Porque eu quero que vocês realmente adquiram esse livro, leiam e gostem do livro. Tipo, eu tô apaixonado pela capa, a maioria amou a capa, mas eu tenho certeza que o conteúdo é tão bonito quanto essa capa. Eu garanto isso pra vocês, de coração. Mas enfim, pessoal, quem mora longe do estado, não tem problema. Só tem que lembrar o seguinte, pessoal. Fala com a mãe, com o pai, antes, com o tio, com qualquer responsável, se for menor de idade. Chega lá e fala, mãe, eu quero o livro do Rafael Nunes, olha que legal, mostra esse vídeo e tal. Porque, pessoal, quem for menor de idade, infelizmente, tem que pedir, sim, autorização pros pais, porque é dinheiro. Então, enfim, vocês têm que pedir autorização antes de qualquer coisa. Então, se vocês moram longe, que eu tava falando, do estado do Rio Grande do Sul, que eu, ou mais pro interior do estado do Rio Grande do Sul, que eu não posso entregar o livro, vocês entrem em contato comigo, pessoal, o livro custa R$24,90. Eu já falei isso, né, óbvio. Porém, eu vou encaminhar pra vocês pelo correio. Ou seja, quem tiver interessado, eu vou no correio, vejo o preço do frete já, eu digo pra vocês, daí a gente já agiliza isso aí. Eu tô fazendo a pré-venda, como eu disse, que vai até o dia 31. É 31, né, o final do mês de janeiro? Sim. Até o dia 31, eu já vendi pra duas inscritas até agora, a Rafa e a Memes. Só pra vocês, ó, e a Memes, ela, como eu disse pra vocês, ela é do Rio Grande do Sul e eu vou entregar na rota do trem. Eu vou até Sapucaia do Sul e a Rafa, Rafa, coração pra Rafa. Infelizmente, eu não posso ir até o Rio de Janeiro, mas, enfim, ela depositou o dinheiro na minha conta. Assim que o livro estiver pronto, ela vai ser uma das primeiras a receber e ela vai ser enviada, pessoal. Enfim, eu quero que vocês façam isso se vocês querem o livro. Quem quiser o livro maravilhoso, que vocês não vão se arrepender, é R$24,90. E se vocês moram fora do estado, ou longe daqui da cidade, né, da região metropolitana, vocês peçam, falam, Rafa, eu quero o livro, quanto é que é o frete, tem o site dos correios também que eu vou deixar pra vocês aqui, ó. Tem vários modos, né, o simples, pelo que eu andei vendo, não ultrapassa R$10,50. Ou seja, R$24,90 mais R$10,50 que é o máximo, mas eu tenho que pesar direitinho o CEP de vocês, enfim. Mas como eu tava falando, pessoal, eu tô muito animado, tô muito feliz. Eu tenho que agradecer a todo mundo que tá me ajudando, apoiando com esse livro. Como eu falei pra vocês, é um sonho que tá sendo realizado porque eu escrevi há muito tempo. E olha só a diferença, eu vou fazer o antes e o depois porque, cara, nem eu tô acreditando, meu. Disso aqui virou um livro, mano. Como eu disse, 80% dos poemas são pra minha musa inspiradora. É graças a ela que eu tô lançando esse livro, pelo apoio, pela inspiração de escrever. Eu não me envergonho de dizer isso. Eu sinto orgulho de ter escrito um, são dois sonhos de um, pessoal. Porque ela me inspirou e ela me inspirou no meu sonho, cara. Tipo, quero lançar um livro. Eu até fico bugado aqui. Mas, sério, obrigado a ler que me inspirou aí e por tudo. E, tipo, mano, o livro tá muito bom, pessoal. Sério, quem acompanha minhas redes sociais, às vezes eu posto um poema ou dois. Vocês estão ligados, já segue aqui, ó. Rafa Nunes. E era isso, pessoal. Acho que eu já falei demais, vocês já entenderam o recado. As informações todas estão abaixo do vídeo. Quem assistiu até o final, muito obrigado. Eu tenho que dizer que eu tô muito, muito feliz, pessoal. O livro é pra ficar dia 11, mas eu tô postando todo dia novidade nas minhas redes sociais. Na página do livro. Pois é, a enrolação vai tá aqui embaixo. E no meu Instagram, que eu sempre boto contagem regressiva. Foto que eu tô feliz, que eu tô triste, que eu não sei o que. Que eu boto os poemas. Eu boto, tipo, poema novo, pessoal. Leia aí. Eu boto alguma postagem, tipo, saiu um vídeo novo. Então, segue lá, pessoal. Arroba Rafa Nunes. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu tenho que dizer que eu tô muito feliz e agradecido por todos aqui. Então, deixa um like, se inscreve no canal e... Valeu, pessoal.